Música Ia loron do anulurestinhat, fulan março, tinane, equipa Rússi Departamento Infraestrutura, Direção Ingenieria no Investimento BTLEP, Hamutuk o técnico Rússi ADN-IP, a companhia técnico companhia-nyang, nebehalau hela serviço construção, mamoru proteção, e abemos área casnafar. Mãe be, molucatua o serviço, né, ensineiro o CBTLEP no ADN-IP, halau ulub testekeda caslam test. Equipa conjunta acompanha obra físico e a terreno, né, o objetivo, o de garante qualidade e projeto nerasi, no né, o engira finaliza beledura do tempo naro. Durante observação obra e a terreno, equipa Rússi Departamento Infraestrutura BTLEP relata projeto físico com a mamoru proteção da dauni atingi 1% do anulurestinhat. Konstrução, mamoru proteção, né, ato protezi kanutransmissão, né, bedadão, né, e a risco, tamar linha transmissão, né, instala basic mota, né, wangira udang no mota bot, se for risco, bacano refere, tamar, né, o konstrução mamoru proteção, onde evita estrago sério e ao futuro. Enquanto kanutransmissão refere, magfornece bi, bar reservatório e a UTP central no mandleu, onde distribui fila vale, be, bar comunidade sida, né, be, durante, né, acesso, be, rússi UTP, né. Projeto Daily Water System Emergency Repair bem o sessão tolo, né, e a custo mai rússi fundos infraestrutura com montante dólar americano rígum atos tolo, hat, atos ida, ida, rússi centavos hito nulurestinhat. Projeto sessão tolo, né, implementa rússi companhia reinância unipessoal LDA com duração tempo fulham, né.